Será que pode assar bolo em travessa de vidro? Essa é uma das dúvidas mais comuns entre as pessoas que querem fazer um bolo perfeito de forma alternativa à assadeira comum. A boa notícia é que pode sim, porém você precisa tomar alguns cuidados. Vem comigo que eu vou te explicar como. Meu nome é Aline Araújo e esse é o canal Bolos para Vender. Quer receber mais conteúdo sobre bolos? Já se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo e no final deixe seu comentário. Assadeira de vidro versus assadeira comum. Pode não parecer, mas esses dois tipos de formas tem muita diferença que pode impactar no resultado da sua receita. Por exemplo, você sabia que o vidro ou a cerâmica demora mais para aquecer do que uma assadeira de metal comum? Isso porque esses tipos de materiais são naturalmente mais frios. Por outro lado, você pode perceber que qualquer tipo de alimento que é feito em travessa de vidro retém o calor por mais tempo. Essa é uma das vantagens. Bom, pode assar bolo em travessa de vidro sim, mas é preciso ter alguns cuidados. Aliás, assar bolos dessa forma pode ser um pouco mais trabalhoso do que o modo convencional. Mas caso não tenha outra possibilidade, veja como fazer passo a passo. Unte muito bem a forma. É fato que as travessas de vidro são mais difíceis de grudar qualquer alimento, mas como são mais fáceis de queimar o bolo, é melhor untar. Para untar, o processo é o mesmo que seria feito em uma assadeira de metal comum. Você precisa cobrir o fundo da forma e as laterais com uma camada generosa de margarina, em seguida salpicar um pouco de farinha de trigo, até cobrir toda a margarina. Feito isso, retire todo o excesso de farinha de trigo para não formar uma casca nas laterais do seu bolo. Essa camada servirá como proteção para o seu bolo, tanto para evitar de queimar quanto para evitar que grude. De olho no tamanho da travessa. O ideal é que você escolha uma travessa de vidro que tenha uma indicação à opção de ir ao forno. Dessa maneira, você não correrá risco de acidentes. Feito isso, você precisa escolher também uma travessa que comporte a quantidade de massa que você pretende fazer. Algumas pessoas dizem que as receitas de bolo crescem mais do que o normal em uma travessa de vidro. Então, se você não quer correr o risco de um bolo derramar todinho para fora da travessa, escolha um tamanho maior. O ideal é que você deixe um espaço de 2,5 cm entre a massa e a parte superior do recipiente. Cuidado com o tempo de forno. As formas de vidro são mais suscetíveis a queimar o bolo. Portanto, o ideal é que você diminua de 5 a 10 minutos do tempo normal de preparo no forno. Isso dependerá também da potência do seu forno. Quando desligamos o forno, o calor que fica retido na forma de vidro continua aquecendo o bolo. É aí que pode acontecer de queimar as laterais ou o fundo do bolo. Na hora de retirar do forno, os cuidados são ainda maiores. Pois você não poderá colocar a travessa em uma superfície fria demais. O ideal é que você coloque a travessa sobre um pano, grelha ou toalha. A travessa de vidro pode ir ao forno elétrico? Pode sim, desde que você tenha cuidado ao levar o bolo ao forno. Por exemplo, a travessa de vidro não pode estar molhada nem gelada demais, pois pode ocasionar em um choque térmico, que irá ocasionar em acidentes, como trincar sua travessa, e isso é muito perigoso. Por outro lado, já existem travessas de vidro próprias para serem levadas ao forno elétrico ou ao micro-ondas. Sendo assim, são mais resistentes a qualquer tipo de acidente. Vale a pena ter esses cuidados, combinado? E que tal começar a fazer bolos caseiros para vender? Aqui no canal, eu recomendo um curso de bolos caseiros que, além de te ensinar mais de 30 receitas exclusivas, também ensina tudo o que você precisa para começar a ganhar de R$ 2.000 a R$ 6.000 com bolos caseiros por mês a partir de casa. Vale muito a pena conhecer. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Bom, eu espero que tenha gostado das informações. Deixe seu comentário aqui embaixo para eu saber. Eu vou ficando por aqui. Te desejo muito sucesso.